Eu comecei já mó avançado, aí depois eu de repente, ah, não sei, tava muito ruim aquela série, eu decidi começar outra hoje. Vamos ser rápido aqui pra escolher o personagem, né? Deixa eu baixar esse volume, não dá pra escutar nada. Ai, esses caras tão sacalagem, né? Cara, sobrando, não é? O que é isso? Ah, certo. Aí a gente pega o búfano e o tutorial, né? O início já é bem facinho. As missões são bem fáceis. Parece bastante... bichos. A gente tem que andar rápido aqui, porque eu só posso ter 5 minutos de vídeo. Pronto. Pronto. O que é isso? Não. Não. Cara. Nossa, esse daqui foi, né? Né? Cadê? O que eu tô fazendo? Tô atrás da zebra mesmo. Que fácil. Sempre eu vou tirar a foto dela assim, ó. Uh! Gena. Dr. Booz. Jaqueline. Mano, nome perfeito pra animal. Tá aqui nada a ver. O nosso tempo de vídeo já tá acabando. A gente tem só mais 2 minutos. Construir. Aberto para negócios. Eu não gosto de tutorial. R$22 é muito pouquinho. Eu acho que dá tempo só pra mais uma. Pelo jeito. Ó o elefante. Uh! Tamo domando o elefante. Tamo domando o elefante. O elefante quebra tudo. Pepe. Shootnake. Super Piper. Revel. Melanie. Kid Roo. Skrt. Voodoo. Voodoo 3. Perfeito. Cara, o que foi isso? Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.